Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo aí como vocês estão, tranquilidade? Hoje vamos falar daquele videozinho bom da semana, dos joguitos que estão de graça. Temos vários joguinhos de graça aí para o PC e de padrão infelizmente para os consoles apenas uma demonstração gratuita de um jogo de velhos interessantes, mas infelizmente só uma demonstração. Acontece mesmo, infelizmente no console é raridade você ter algo de graça, estava tendo um pouco mais ali na época, no início do ano de 2020 por causa dos acontecimentos, mas acabou que é só no PC que vira e mexe aparece uma coisa gratuita, e mais de uma no caso, nos consoles é raridade mesmo. Mas então a gente começou o vídeo, você pode deixar seu like e se inscrever no canal se você quiser concorrer a um PS5, Xbox Series X ou o valor desses consoles. Acesse o meu link na descrição para participar, leia as regras lá e só confirme se de fato você for entrar aí e puxa o banquinho, você está aqui do lado e vambora. Um jogo que está de graça, porém, durante um fim de semana limitado, na Steam é o Insurgent Sandstorms Operation. Esse é um jogo de tiro em primeira pessoa, como Battlefield, por exemplo, porém, ele é um jogo que pode não ser interessante para todo mundo, ainda mais para os que não são muito familiarizados com o gênero, porque o Insurgent é um jogo muito realista em relação aos outros jogos. ele acaba não sendo tão acessível a todos por causa disso, enquanto outros jogos criam jogos um pouco mais, entre aspas, arcades. O Insurgent é esse não, ele é um jogo bem realista, você pode falecer muito fácil, você tem toda a questão de peso, de equipamento, que vai você andar mais lento, você se estabanar mais. O recuo das armas é uma parada que leva um tempinho para acostumar, porque é uma parada bem diferente. Então se você quer jogar algo mais realista e ali online, pode ser um jogo interessante, mas pode ser frustrante também, mas é interessante olhar, ele está de graça aí, três dias aí que você tem, vale a pena dar um bisu no jogo. Outro jogo que está aí 0800 é o The Tomorrow War, ele está lá no Indie Gala. Ele é um jogo bem simplesinho em questão de gráfico, e é um jogo que explora aí exploração espacial, né, intergaláctica, onde você vai participar de operações locais, em batalhas espaciais ali, encontrar raças alienígenas, blá 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 blá, para quem curte mais esses jogos aí, de ficar viajando entre sistemas solares, planetas, né, e descobrindo raças. É um jogo interessante, pode ser interessante, pode ser aí divertido, se você ignorar o gráfico dele bem datado. Mas é 0800, né, minha amiga? Outro joguinho simplesinho da semana que está aí é o En Racing. É um jogo de corrida de nave, onde você, além de correr, você pode ali atrapalhar o computador, né, atirando nele mesmo. Então é um jogo que é aquela corrida mais rápida, com o cenário meio desfechado, mas ao mesmo tempo é futurístico, nave, me lembra muito aquele trecho de corrida do Star Wars, por exemplo, que você tinha um Anakin pequenininho. É legalzinho, para passar um tempinho, sabe? É bem simplesinho também. Os jogos do Indie Gala acabam sendo simples, mas pode ser interessante, por exemplo, para quem tem um PC fraco, porque são jogos realmente que rodam em batatinhas. Então, tá aí os dois de Indie Gala, vou deixar o link deles na descrição para vocês pegarem, caso queiram. Outro jogo que está lançando aí 0800 na Steam é o Monolisc. É um jogo bonitinho graficamente, e mescla aí um jogo de RPG de ação, meio estilo Diablo, mas também mescla o quesito de cartas. Cartas são usadas no jogo, seja para você equipar magias no personagem, e que você vai dropando e jogando, seja para você criar e customizar as suas próprias fases, e, entretanto, também compartilhar essas fases aí com outras pessoas. O que pode ser interessante é você jogar junto com o amigo, cada um criou uma fase lá, e vai, compartilha, e vai um jogando a do outro. Você pode jogar as fases normais, e aí você vai ter as recompensas, que são as cartas que dão monstros, por exemplo, que você pode colocar no seu cenário. Então, ele mescla essa questão de criação, e ao mesmo tempo um jogo com uma pegada mais ou menos ali de Diablo, de um RPGzinho de ação. Pode ser interessante, e graficamente eu achei ele bem bonitinho. Outro jogo que está 0800 lá no Humble Bundle, que eu vou deixar o link na descrição também, é o jogo Influent. Inicialmente, eu ainda não joguei ele, mas inicialmente eu nem pensei em trazer ele aqui, porque ele parecia ser um jogo meio aleatório, sabe? Um jogo só de explorar a casinha e tal. Mas aí eu fui a fundo mais sobre ele, e eu vi que é um jogo deveras interessante, e que eu vou pegar para jogar e conferir. É um jogo sobre aprender outras linguagens. Ele tem suporte a mais de 10 línguas, acho que tem francês, italiano, tem japonês, e é um jogo focado nisso, onde você vai explorar cenários, só que em todo cenário, todo qualquer objeto que está nesse jogo, você pode passar o mouse em cima dele, e que ele vai estar lá escrito, aquele objeto na língua que você quer aprender. Então, eu achei verdadeiramente interessante, eu sou um cara que eu adoro aprender várias línguas possíveis. Eu não sei falar quase, eu só sei falar inglês mais ou menos, o resto eu não sei nada, mas eu adoro aprender o conceito de língua, sem identificar um quinquilhão de línguas. Só falta ser fluente. E eu achei isso bem interessante. Então é um jogo que eu vou deixar aí na descrição, e é um jogo de aprendizado, eu acho que vai a tentativa, sabe? Agora indo aqui para Epic Games, nós temos o jogo, na verdade vamos ter três jogos essa semana, o que é bom. O primeiro é o que eu tinha comentado já, ele vai até quinta-feira, junto com o outro também que eu vou falar. E aí quinta-feira vai trocar para o próximo jogo, então fiquem ligados. Primeiro é o jogo For The King, que é um jogo de combate aí, tático e combate por turnos, inspirado até em sistemas de rolagens de dados. ao mesmo tempo ele mexe com elementos de roguelite. Então você tem aquela questão de você voltar tudo, e o mapa nem sempre ser o mesmo, e você tem essas modificações, mas ao mesmo tempo você tem uma progressão mais rápida que um roguelite, né? Um roguelite, ele você sente se progredindo mais rápido. Então ele tem esses elementos, e várias formas de você jogar, personagens, para quem curte esses joguinhos aí, pode ser bem interessante, um jogo mais estratégico, com gráficos bonitos, é um jogo visualmente, eu achei ele bem bonito, e 0800 aí por 6. Outro jogo bãozão, que já está aí disponível para você pegar, é o Metro Last Light, um jogo graficamente muito bonito até os dias de hoje, jogo de primeira pessoa, na FPS, e que aqui aborda ali o apocalipse, radioativo que aconteceu aí em Moscou, e dá uma série de questões sobre, o cenário ali da época do jogo, os inimigos são mutantes, é todo baseado nesse cenário, e ao mesmo tempo, colocando ali esse meio que, uma apreensão, pelo fato de você estar sempre confinado, eu acho que nos dias de hoje, eles vivendo em metrô ali, é quase uma ficção imitando a realidade, não chegamos nesse nível, ainda bem, mas é um jogo de veras interessante, muito bonito e imersivo para você jogar, é um título muito de peso aí, que está sendo dado de graça aí, para vocês pegarem, e na semana que vem, por enquanto, só temos um, não sei se vai entrar outro jogo ainda, nós temos, o Halicom 6, esse jogo, ele é um jogo de RPG, retrô, de estratégia espacial, então, é um jogo, em que você, a humanidade está ameaçada, e você achou uma base, que era usada por alienígenas antigos, e, a sua missão é basicamente essa, reconstruir a base, então, é um jogo que ele tem elementos, de construção de base, você vai reconstruir, pegar elementos, reconstruindo, melhorando a sua base, vendo as salas, a estação, ela progredir, ao mesmo tempo, que você vai explorar, fazer explorações espaciais, você vai ter os combates, aqueles combates, bem estilo RPG, mais antigo mesmo, e você vai gerir, tripulação, colocar tripulação, para cada tipo de coisa, ver ali, blá blá blá, é um joguinho bem completinho, desses jogos futuristas, com gráficos 2D, bonitinho, é um joguinho, que eu acho, que é aquele, que você passa muito tempo, assim, quando você vê, caraca, já joguei 4 horas, esse bagaço, porque esses jogos de gerenciamento, assim, é um joguinho, basiquinho, mas, deveras, interessante, e infelizmente, pro console, nós só temos uma demo, que é do Immortals Fenyx Rising, esse jogo lançado, pro Ubisoft, que ficou meio obscuro, ele foi lançado, junto com o Cyberpunk, praticamente, o que ofuscou o jogo total, mas que é um joguinho, legal, sabe, é um jogo, que tem uma demo, mais ou menos, uns 40, 50 minutos, dependendo da sua exploração, nela, e que ele vai mostrar, um pouco mais, do mundo do jogo, que é um RPG de mundo aberto, com mitologia grega, tem uns inimigos bem gigantes, ele lembra também, muitos elementos, de Zelda Breath of the Wild, por exemplo, e a demo, interessante dela, é que ela, é uma parte do mapa, foi feita só pra essa demo, então, tem chefezinho, tem o mapa ali dela, então, você vai ver, uma coisa diferente do jogo, do que o jogo base, ou seja, não dá pra você continuar, de onde você parou da demo, mas dá pra ter um vislumbre, do Immortals Fenyx, que é um jogo, que eu acho que, foi, foi pouco conhecido, e é um jogo legal, e que ficou ofuscado, sabe, mas infelizmente, só temos uma demo, e mais nenhum jogo de graça aqui, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção, visualização, um grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!